Cadê o olá? Tem direito de citar 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 Segura, segura, segura Segura, segura Eu fiquei sabendo que a rapaziada dessa cidade tá de parabéns Hoje não tivemos briga nenhuma, na verdade Quem compara comigo, põe a mão em cima aí Quem quer paz, põe a mão em cima Quando eu botar, todo mundo vai me dar assim, ó Um, dois, três, eu quero ouvir Mais! Um, dois, três, como é que é? Mais! Um, dois, três, eu quero ouvir Mais! Um, dois, três, como é que é? Mais! É o teu direito de citar É o teu direito de citar Que tem direito de citar O teu É o teu direito de citar E não tem direito de citar Não tem direito de citar Então tem direito de citar É o teu, dois, quatro pública É o teu Eu, dois, 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 um E não tem direito de citar Um alô pro meu parceiro Laureano, cadê você Laureano? Laureano que me prometeu mais cedo que ele dançar comigo aqui. Cadê ele? Não corra não, que eu sei onde você mora. Alô Laureano, você vai dançar mais tarde comigo, hein? Vai dançar aqui em cima, ó. Eu vou fazer uma pergunta bem sutil aqui agora. Pô, bem sutil, ó, bem leve. Tem algum cachaceiro aqui? Eu não senti firmeza, não. Tem algum cachaceiro aqui? Eita, zorra! Então é tudo nosso! Aumenta essa guitarra porque essa eu ofereço como prova do meu amor e carinho pra todos os cachaceiros. É legal! É legal isso! Eu vou chorar! Só vocês que vão cantar! Um, dois, três e... Eita! Um amor tão bonito Daqueles que matam É com sabor e saudade